Pô, o jogo é difícil, hein? Jô, o jogo é pegado, os caras estão juntos há um tempo. Pô, parece que é complicado essa viagem de ônibus, né? 10 horas, 10 horas de chão. Vai, vai, vai. Matri no banheiro, pessoal. Começou, hein? Começou. Vamos mais isso aí, agora. Tá sentindo a pressão do jogo, né? Tá sentindo a pressão do jogo. Calma, boleiro. Devagar, devagar. Como? Calma, calma. A gente tá no time, né? A gente tá no time. Hoje é nóis, boleiro. Vamos ganhar. Os caras ficam nervosos aí, né? Mas é um jogo, o jogo é difícil. Não, mas vai dar boa, vai dar boa. Vamos jogar focadinho, o time tá completo, mas não podemos deixar cair. Não, confia. Confia, confia. Fala, boleiro! Ei, golaço, pai. Golaço. Eu falei pra ti quando a gente tava vindo pra viagem, pô. Eu falei que tu ia guardar, tu ia fazer gol. A gente ia ganhar esse jogo fácil. Mas, hein, boleireiro, hein, boleireiro? Aquele lance lá. Tu acha que foi pênalti ou não? Tu acha que foi pênalti ou não? Não, não foi. Não, tu viu que eu dei a fita e o cara deu o bote errado e me derrubou, né, pô? Não tem como, pô. Mas, ô, 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 o, ô, ô, beleza. Ô, 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 voler, aquela outra falta lá que o juiz mandou. Não, 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 complicada, pô. Eu tava indo pra cima do juiz já, pô. Ainda que os outros me seguraram lá, assim, pô. Ô, eles iam ver, pô, eles iam ver. Ô, complicado, pô. Ô, 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 olehiro, aquele lance, aquele lance nos 45. Que o cuco fui ajudar na marcação. O cara foi chutar e ó, ó. Tem o carrinho, estilo aqueles lances que tu fazes quando tá meio inspirado, tá ligado? Sim. Boa, muito bom aqueles lances lá, boa. Que isso. Ô, boleiro, lembrei mais uma, o visto do amarelo tá suspenso no outro, né? Tá suspenso no próximo jogo, né? É fora de casa, é fora de casa. Ei, ô, ô, professor, é fora de casa. Ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, professor. Aqui, ó, o boleiro não vai ligar. Ei, boleiro, ô, professor, não. Ô, o boleiro, o boleiro tá fora, professor, vai ter que pagar a caixinha, hein? Eu lembro que o professor falou que quem levasse amarelo ia pagar a caixinha. Ô, mas, como... Ah, o coisa... Eu vou sentar aqui, velho, vou sentar aqui. Vamos, 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 vamos... Eu tenho nove horas de viagem, vamos resenhando aqui, pô. Vamos resenhando aqui até chegar lá e... Eu não tenho sono, né? Eu não durmo porque eu fico na adrenalina depois do jogo. Nossa senhora, eu não consigo dormir, boleiro. Ô, boleiro, faz o seguinte, vou te falar. Eu te perdi! 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 Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Alguém tem que falar pra ele, né? O inimigo do vídeo. Que isso? Ô, rapaziada, tem aquela do Conosco. Janta Conosco? Ah, vou aceitar um Conosquinho. Muito bom. Os caras têm uma ideia pra inventar piada, né? Não, não, os caras... Aquela dos pontinhos, cara. Eu até inventei um, até inventei... Sério? Quem quer um pontinho redondo dando uma bicicleta lá dentro da área? Sou eu? Muito boa. Boa, boa, boa. Ah, cara... Esse dia eu contei pra minha mãe lá e chegava a chorar, cara. Tem uma boa aqui, ó. Presta atenção que essa aqui, meu vô contava e meu pai me contava. E sabe como é que ele vem pegando, né, cara? Porque piada tem que ter o time, né? Tem que saber contar, né? Essa aqui eu vou... Eu vou contar pra você. Vou fazer até a expressão do... Do cara aqui, ó. E foi assim, cara. Não, 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 cara. Tá demais, né? Vamos descer, né? Entendeu? É que é ruim explicar a piada, cara. Não, não, tem que explicar a piada. Vocês entenderam? Se explicar a piada perde a graça. Não, mas você foi boa, por favor. Foi boa, bata, louco. Não, mas tem uma outra pra contar. Dá tempo antes do jogo aqui, ó. Ei! Ô, pera aí! Fala, professor! Ô, moleiro, tudo bem? Pô, bom ficar aqui na frente, hein? É bom, é bom sim. E é legal, hein? E aí, professor, já escalou o time pro jogo de hoje, hein? Sim, tudo certo, 100%. O time tá bem já. Ah, show de bola. Não, ok. É sempre bom também fazer algumas trocas, né? Testar novos jogadores, né? Com certeza. Se necessário a gente fará, sim. Porque tem jogador que tá com vontade de entrar, né? No jogo, né? Sim, gente. Vencer. Jogar. Comer grama, né? Com vontade. Sem jogadores preparados. Sim, vai ser um jogo bom. Vai ser um grande jogo, com certeza. Uma aguinha, uma aguinha? Não, não. Obrigado, moleiro. Obrigado. Tu não quer ir lá atrás com o pessoal, não? O pessoal tocando um pagodinho, nós não quer ir lá atrás. Não, não. Aqui tá legal, né? Deixa eu ficar aqui. É, mas o pessoal lá fazendo aquela resenha... É, mas aqui eu concentro melhor, né? Tem certeza? A gente vai conversando aí sobre as táticas do jogo também é bom, né? Chego mais atento, né? Conversar com o professor eu já... Chego mais atento no jogo, né, professor? O senhor é um grande treinador, meu. Obrigado. O senhor é um grande treinador, né? Passa só pelo joguinho, hein? Mas hoje eu tô preparado. Jogão, hoje, hein? Jogão, jogão. Vou entrar naquele jeitão. Fala, rapaziada. Fala. Fala, moleiro. Fala, moleiro. O que é isso? É isso, moleiro. Mas é isso do jogo, moleiro. É isso do jogo? Relaxa, né, moleiro? Nós entramos naquele pique, hein? Só toma aí, ninguém precisa sair. É isso aí. Olha, olha. Olha, olha. Por isso que tu é o 10. É a vitória. Aí, olha. Boa. Didi, Didi. Didi, Didi, o motógrafo, por favor. Claro. Obrigado, Didi. Parabéns. Will. Parabéns pela humildade, Didi. Bom jogo depois. Sou muito teu fã. Didi, se não foi pedir muito, tu não tem uma camisa pra me dar. Eu sou muito teu fã. Sério, Didi. Nossa, eu vou ficar muito feliz. Obrigadão de coração. Crack. Boa, Didi. Nossa, estou muito emocionado. Bom jogo, parabéns. Obrigado, Didi. Obrigado, gente. Boa, Didi. Boleiro! 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 E aí, Didi? Chegamos, chegamos. Nossa, finalmente, hein, pô? Pô, vamos lá que eu não aguento ficar dentro desse ônibus, cara. Vamos lá. Você está acostumado com as viagens de avião, né? Tem que andar de ônibus, é complicado. Bora, que a vitória é aqui. Alguém tem papel? Ô, motora? Ei, time! Professor? Professor? Ei, eu preciso de um papel aqui. Ô, rapaziada aí, aquela do conosco lá, janta conosco, não, não, ah, eu aceito um conosquinho. Ah, o cara não, meu, não, não, não. O que é o meu que sonhou? O que foi o meu? Ah, o meu que sonhou da... Foi boa essa, né? Foi boa essa? É boa essa? É boa do conosco em baixo. Essa é boa, né? É boa essa coisa, né? Tchau, tchau, tchau. Obrigado.